Música Fala meu povo, continuamos aqui na Manaus Moderna Por aqui muita mercadoria, mas também muito vagabundo que vem pra cá usar droga meu povo Como eu expliquei pra vocês a situação da balsa, o que os camaradas fazem? A polícia tá chegando, os camaradas tchubu, é o peixe fumador Aí eles vêm pra cá e começam a se esconder nessa balsa Mas quem vai explicar aqui é a Cabo Vanessa Paixão da Ciclopatrulha Que trabalha em parceria com a 24 Cicó e quase sempre pegam esse tipo de ocorrência, não é isso mesmo? Sim, os indivíduos quando vêem a chegada da polícia militar Eles simplesmente mergulham dentro da água e deslocam até essa balsa laranja Quando chegam nessa balsa laranja, eles vão pra debaixo dela Porque ela é oca, se você reparar Ela é cheia de braca, ela é oca Então a partir do momento que eles entram aí debaixo, a gente já perde eles Mas teve um que não foi perdido, que tá por aqui, não é isso Cabo? Exatamente, a gente conseguiu segurar um, um olheiro dos mesmos Que supostamente eles traficam aqui na balsa laranja E a gente vai fazer uma abordagem aqui com o mesmo, quer sair? Olha aí meu povo, teve um que não conseguiu dar o tchubu Não pulou, ficou pra trás e acabou sendo abordado E agora suspeito de participar também do tráfico de drogas aqui na área central Próximo a Manaus Moderno, não é isso Major? Positivo, né? Realizamos a abordagem aí E ele foi surpreendido pela ciclopatrulha, que nos apoia aqui na área central E vai ser realizados os procedimentos, os procedimentos cabíveis aí no DP Então olha aí meu povo, é isso que acontece O que acontece? Camarada, né? Podia estar fazendo qualquer outra coisa Tem muita mercadoria aqui, o camarada pode virar carregador Pode trabalhar dentro das embarcações Mas aí o que que faz? Acaba usando droga, acaba traficando Aí se aproveita dessa situação Mas não passou ileso Não passou ileso pela ciclopatrulha e os policiais da 24ª Cicô Isso daqui foi a mercadoria apreendida Isso daqui é o que? Aparentemente, supostamente cocaína Supostamente maconha Supostamente cocaína Um cigarro que ele estava na hora Mais dois trouxinhos de supostamente cocaína E agora estão usando muito o que é o skunk É, a maconha que é mais forte E aí ele tentou se evadir Ele se joga na água ou joga o material Ele tenta se evadir do ciclopatrulha e do pessoal do Carme Damião É meu povo, nós estamos ao vivo aqui na Manaus Moderna Com exclusividade que você está vendo Essas ocorrências aqui Que os policiais da 24ª Cicô Estão realizando na área do centro de Manaus Precisamente na área da Manaus Moderna Isso daqui foi o camarada que foi abordado Isso aqui foi encontrar Mostra aqui Luiz mais uma vez É isso aqui que os camaradas Muitas das vezes Camarada que não quer trabalhar Porque tem gente que gosta de trabalhar Tem gente que está na rua Para levar o sustento para dentro de casa Mas tem outras pessoas que se aproveitam aí Das dificuldades E olha só meu povo Todo mundo assistindo Mostra ali Luiz Todo mundo assistindo Bora colocar na TV meu povo Para dar audiência para o programa Não adianta assistir aqui não meu povo Você que está aí no Facebook Quero mandar um abraço para todos vocês Concordo que a polícia tem que prender Ou não tem que prender vagabundo? Tem que prender? Ainda mais camarada que fica traficando aqui né? Porque se quisesse trabalhar Estava numa embarcação dessa Descarregando Não é isso? Então olha aí meu povo Isso daí é o povo Daí é o povo que está Dizendo É o povo que está falando É o camarada que quer ver Policial na rua É isso que o povo quer ver Quer ver a polícia Trabalhando Fazendo apreensões Prendendo gente Aí que realmente não coopera com a sociedade Agora deixa eu contar para você Enquanto nós estamos aqui Na Manaus Moderna Né? Falando ao vivo para você Apresentados por homicídios Mas os dois Separadamente O primeiro foi no São Raimundo O bairro São Raimundo O nome dele é Reinaldo Xavier Gomes De 27 anos Ele é acusado aí de matar O Alexandre Victor dos Santos Almeida Agora detalhe Que a história é o seguinte O Alexandre foi até o local Para tentar matar aí Tinha um alvo, né? Ele tentava matar alguém Só que chegando nesse local Ele se deparou aí com o Reinaldo E acabou se dando mal O Reinaldo acabou matando o Alexandre Eu estou aqui com o delegado Denis Pinho Que vai falar para a gente Um pouquinho sobre esse caso Foi bem assim mesmo, né delegado? Exatamente Bom dia Luiz Bom dia a todos os telespectadores Do programa Na Mira Esse é mais um trabalho Da Delegacia de Homicídios aí Que resultou na prisão Do Reinaldo Hugo Tripa Um indivíduo perigoso ali Do bairro São Raimundo Uma guerra de facção criminosa Onde o Alexandre Que era uma das vítimas Foi fazer um ataque ali Para tomar o domínio Das bocas de fumo da região São Raimundo E começaram a atirar Numa das vítimas Que é um comparsa do Tripa E essa vítima sai correndo Entra num bar E o Tripa está no bar E começa uma intensa troca de tiro E nessa troca de tiro Inclusive o Reinaldo Foi atingido E atingiu o Alexandre Só que a gente quer frisar Que não houve aí A legítima defesa Houve um excesso Até porque o Alexandre Caiu logo em seguida E o Reinaldo Foi até lá Juntamente com o outro comparsa E decidiu mais três disparos Contra a vítima Inclusive um na cabeça fatal Ou seja Finalizando a vítima Então é mais um trabalho Da Delegacia de Homicídios Que visa aí Combater essas facções criminosas Que infelizmente o crime De tráfico de drogas E de homicídio Caminham juntos Mas a gente está trabalhando Vigilante Para dar uma resposta Para a sociedade Obrigada pelas informações Delegado E agora Luiz A gente continua falando Sobre questões de tráfico de drogas Porque dois amigos Eles eram amigos de infância Olha só essa história Mas o Gabriel Franco Da Silva De 23 anos Foi preso por homicídio Ele matou aí O Cláudio da Silva Marinho E os dois Eles eram amigos de infância Como eu falei pra vocês Só que eles acabaram indo Para facções criminosas rivais E por conta disso Por conta dessa rivalidade Um acabou matando o outro E sobre esse caso Eu vou falar aqui Com o delegado Rafael Campos Esse delegado Foi bem assim também Esse caso? Exatamente A vítima e o autor Eram amigos de infância Chegavam a atuar no crime juntos Com furto e roubo de veículos E em determinado momento Cada um Cada um se associou A uma facção diferente E os dois viraram rivais Com isso Por várias vezes Nós tivemos Tentativa de homicídio E ameaça Entre os dois E finalmente No último dia 19 Na avenida Codajás O Gabriel Perseguiu a vítima Em uma motocicleta E atingiu com vários disparos Chegando a ferir Uma outra pessoa Esses disparos Foram efetuados Em via pública Sem qualquer preocupação Com os transeuntes E com os populares inocentes Que estavam Na localidade E hoje Ontem à tarde Finalmente foi preso Localizado Por nossa equipe Agora o delegado Ele tentou Ele fugiu Na verdade Para o interior Do Amazonas Exatamente Logo após o crime Ele fugiu Para o município De Iranduba Nós já trabalhávamos Com a informação De que ele seria Um dos autores Do crime Em virtude dessa amizade De todas as ameaças Que já foram relatadas Por amigos e familiares Da vítima E no dia de ontem Ele retornou A capital E foi localizado Obrigada Pelas informações Delegado Então é isso Luiz Olha só Dois homens Aí Na verdade Acusados De homicídios Pela cidade Por conta do tráfico De drogas Que infelizmente É um mal Que está Pela nossa cidade Pelo nosso estado Pelo Brasil todo Na verdade Luiz Eu volto com você Aí na Manaus Moderna Eu sei que você está Acompanhando Toda a operação Todo o trabalho Da 24ª SICOM Não é isso Volto com você Sempre o tráfico de drogas Por detrás do homicídio Agora aqui O Eduardo Jesus De 28 anos Está sendo levado Agora pelos policiais E vai ser Encaminhado Para a 24ª SICOM Para fazer os procedimentos Cabíveis Aí ele 28 anos Venezuelano Ele disse o seguinte Que ele é trabalhador Trabalha como carregador Aqui Só que o que os policiais Relataram É que sempre Eles andam em três Como é que é Dois camaradas Chefiam aqui O tráfico de drogas E um Fica somente Como olheiro Os dois pularam E levaram A maior quantidade Que chega a ser De um quilo Distribuídos Aqui no centro De Manaus Nas balsas Aqui das embarcações E o camarada Fica com pouco Para dizer que é usuário E com certeza Aí ele vai ser Indiciado Por uma quantidade Menor mesmo E vai acabar Sendo solto É isso que é O povo todinho Aqui Mostra aqui Luiz Não, não Fica aí Luiz Fica aí Mostra o camarada Entrando Aí você mostra O povo Todo mundo Aqui ligado Na tela Do Namira Já Luiz Mostra aqui O povo Aqui Olha aqui Todo mundo Aqui Está certo ou está errado O policia? Está errado Está errado Está errado Por que está errado? Eles são carregadores Ah, gente É tudo carregador Meu povo Os camaradas São trabalhador São trabalhadores São carregadores Infelizmente não Infelizmente é o que eles alegam toda vez Infelizmente, provavelmente O cidadão estava fazendo O trabalho dele Que é o tráfico de drogas No local É, meu povo Para o pessoal Aqui é o policia Está errado Está dizendo que é carregador Mas todo mundo conhece E sabe Que os camaradas Na verdade São traficantes E usuários de drogas Né? Olha, mais um aqui Meu povo Mais um aí, ó E foi o camarada Que acabou de me dizer Que era trabalhador Já é trabalhador? É, não É, não Aí não dá, minha gente Com exclusividade Você está vendo Essas imagens Das ações da polícia Da 24ª Mais um Era o que disse pra mim Que era trabalhador, meu povo Polícia está errado, meu povo Não está errado, minha gente Não está errado O camarada acabou de dizer pra mim Que era trabalhador Foi abordado Foi visto com droga Aqui e já entrou no cambrão Aproveitou Agora, minha gente Vem cá, Luiz Esse é o tipo de coisa Que está acontecendo Aqui na Manaus Moderna Mas olha só O Valdir Adriano Ontem acompanhou Uma situação Porque em menos de 24 horas Uma empresa foi assaltada Duas vezes Em locais distintos Você vai ver isso A partir de agora Na tela do Namir Essa base da Amazonas Energia Foi alvo de criminosos O lugar fica no Parque 10 Região Centro-Sul De Manaus Uma empresa terceirizada Está responsável Pela construção do espaço Nesta terça-feira Seria o dia Dos colaboradores receberem Mas a ação Foi interrompida Pelos assaltantes Os três bandidos Chegaram em dois veículos Uma motocicleta E um carro Armados Eles renderam funcionários E até a segurança Do local Além de roubar O dinheiro do pagamento Eles também levaram Diversos pertences Das vítimas Os vigilantes No local Eles não usam armamento Entendeu? Eles entraram no local E esperaram Teve a audácia De ficar esperando O cidadão abrir O container Que é onde é o escritório Onde era efetuado O pagamento do funcionário Eles já sabiam Que ia ter esse pagamento Então já chegaram No cidadão E informaram pra ele Ó A gente sabe onde é Que está o dinheiro Sabe a quantia Que o valor expresso Que era 45 mil reais Foi levado ao local Esta foto Foi registrada Por uma testemunha Que presenciou o assalto Câmeras de comércios E condomínios próximos Devem ajudar a polícia Nas investigações Mas isso Não foi fato isolado Na noite anterior Um grupo De pelo menos Oito bandidos Assaltaram esta fabricante De cartas de baralho No distrito industrial Na ocasião Os criminosos Também levaram coletes E armas Dos vigilantes Que prestam serviço A empresa Uma das vítimas Foi agredida Com uma coronhada Na cabeça E precisou De cuidados médicos Seguranças Estão cada vez mais Na mira do crime Organizado Que busca se equipar Para uma eventual Guerra do tráfico Há um tempo atrás A gente conseguiu Presenciar Alguns bandidos Que fazem parte De facção criminosa Sendo surpresos Pela atitude Da polícia Com blitz E tudo mais Onde foram recuperadas Armas De empresas de segurança E coletes A prova de bala Os casos São investigados Pela delegacia Especializada Em roubos E furtos Até agora A polícia Não tem pistas Dos bandidos Responsáveis Pelos crimes O local O local Para saber o dia Que vai sair O pagamento O dia Onde tem A maior concentração De dinheiro No local Para quê? Para fazer Esse tipo de roubo Minha gente É isso que está acontecendo E olha só Nós estamos nos deslocando Próximas A estação Aqui De ônibus Na área do centro Onde tem Uma Vária rede De hotéis Aqui Que serve Para quê Para abrigar Usuários De drogas E muita gente Que aproveita Para cometer Roubos Minha gente É isso aí E olha só Minha gente Nós não estamos Atendendo ligações Hoje Mas isso não quer dizer Que você não pode Fazer sua denúncia No whatsapp Manda a denúncia Para o whatsapp Do programa Da mira Que nós vamos Tentar mandar Uma equipe De reportagem Até onde está Acontecendo alguma Situação Aí na sua rua É tráfico de drogas É muito Muito roubo Que está acontecendo É insegurança Tem gente Andando na maca Manda para o whatsapp Do programa Da mira Que a gente Manda uma equipe De reportagem Justamente Até você Para mostrar Sua realidade E claro Para mandar Essas denúncias Para as autoridades Públicas Que precisam Saber realmente O que está acontecendo Em Manaus Não está fácil Não está fácil Você viu aí Uma empresa Em dois locais Diferentes Acabou sendo roubada É o que acontece Em Manaus Meu povo Todo mundo assistindo O programa Na mira A audiência total Você que está Pelo Facebook Faz o que? Compartilha Que ainda não acabou É uma hora De tudo Que acontece Em Manaus Estamos com o policiais Da 24 Cicom Aqui na minha frente Está o Major Terto É o Major Terto E também O nosso querido Motorista Que é o Soldado Edriel Soldado Edriel Quero desde já agradecer O Soldado Edriel Major Todo dia É dessa forma aqui Positivo Muitas ocorrências Muita agitação A gente sempre buscando Proporcionar segurança Ao cidadão Vamos agora Fazer essa abordagem Aqui nos hotéis Próximos ao Terminal Central Onde eles gostam De cometer Infrações aqui Se aproveitando Da prostituição Vamos ver se a gente Consegue pegar em flagrante Aqui é uma situação Enquanto a gente Se desloca Até esses hotéis Meu povo Você vai fazer o que? Você vai assistir Mais uma matéria Do programa Porque minha gente A noite Foi agitada Ah não É break É questão de um minuto Não sai daí não Já já eu volto Não sai Um parlamento Sai Tipo V님 Olá De uma Temigas Olha Um Indivíduo de Bermuda Preta E caniseta Volta No Norte Volta Robo número Tivídeo Aplausos